Olha só, agora vocês dois são um bom case aqui de referências, tanto de estrategista quanto de experte. Então eu queria que você dissesse para a galera, para a galera que ainda não tem coragem de aparecer nas câmeras, que às vezes tem aí um produtinho, uma ideia, o que você daria de dicas para que essas pessoas se desenvolvam e mostrem cada vez mais da autenticidade delas nas redes sociais? Primeiro focar em uma coisa só. Não queira, por exemplo, eu vejo muitas mulheres que trabalham com saúde da mulher, enfim, não porque eu quero falar sobre gestação, sobre parto, sobre pós-parto, sobre candidíase, sobre infecção urinária, sobre método contraceptivo e aí quer ajudar todo mundo com tudo, não. Tem uma demanda surgindo, atende essa demanda e aos pouquinhos você vai entendendo, porque às vezes aquilo que você quer oferecer não é o que o seu público precisa. Perfeito. Então ouve mais audiência. Não deixe abraçar o mundo. Isso, isso. Ouve, entende o que a pessoa quer e no que ela precisa de ajuda e vai buscar se atualizar nisso ali para poder ajudar a pessoa com mais... Agora, para quem tem dificuldade em aparecer, busque uma pessoa que queira aparecer. Legal. Pode ser o co-produtor. Inclusive, e essa pode ser uma dica para o estrategista também, né? Exatamente. Você como estrategista, o que você traz com a sua experiência que pode ajudar hoje um iniciante que está trabalhando nesse meio também? É... Poxa, é difícil essa. Porque eu não sei como é que está agora a prospecção dos... Mas olhar se é uma pessoa que ela tem... Eu, né? Eu olharia se é uma pessoa que ela tem bagagem. Independente se ela tem mil seguidores, 500 seguidores, não é isso que vai mudar o teu negócio. Entender? Se é uma pessoa que ela tem conhecimento, ela tem bagagem para você construir uma base sólida para a tua empresa. E sangue no olho, né? Porque assim, a pessoa precisa ter um comprometimento. Porque o que eu mais vejo de dificuldade, assim, acompanhando outras pessoas é que o expert acha que é... Que vai ser um mundo de maravilhas, assim. Que o estrategista vai fazer milagre. A Alice no País das Maravilhas. E não é isso? Se você não... Os dois... É uma sociedade. 50-50. Exatamente. Você precisa botar a bunda na cadeira, produzir conteúdo, pensar em estratégia, pensar em linha editorial e estar nos stories todos os dias e aparecer. Porque se não, o trabalho dele com o tráfego pago, com a estratégia, não vai funcionar. E tentando até deixar um pouco mais simples para quem quer começar agora. Pensa que você é um vendedor e você precisa vender. Encontra uma dor, encontra um desejo para trabalhar que você resolve ou que o seu especialista resolve e começa a produzir conteúdo disso. Independente se tem funil ou não, cara, simplifica e vai tentar vender. Vai fazer a venda manual. Vai discutir com o teu lead ali no direct. Ali tem muito ouro. Ali tu vai conseguir descobrir se tu vai falar de candidias, vai falar de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, escuta, começa a produzir conteúdo e simplifica e vai. Mete a cara e vai. Nossa. Perfeito, é isso. Que dupla! Que dupla. Dupla de milhões, literalmente. Exato. Transcrição e Legendas por Quintal